Soltar um dos governadores mais corruptos da história do país. Bom serviço. Soltar, liberar helicópteros, soltar bandido, liberar bandido de tudo quanto é negócio. É querer fazer negócio de droga, liberar não sei o que de droga. Prender pessoas, prender vandalismo por quase um ano. Vandalismo. Prender pessoas que fizeram vandalismo por quase um ano. Gente, em qual país você já viu isso? Em qual momento da sua vida você já viu um vândalo ficar preso por quase um ano? E vai ficar por mais. Tem gente que vai pegar 17 anos por vandalismo. Essa pessoa não roubou ninguém. Não matou ninguém. Não cometeu nenhum crime hediondo. Vai pegar 17 anos. Não ameaçou ninguém. De morte, com arma ou com alguma coisa. Ela não estava armada. Para falar que ela assaltou. Que ela fez terrorismo. Esses são os bons serviços. Que ele podia guardar esse bom serviço para quem gosta deles, na minha opinião. Porque falar que isso daí é um bom serviço. Você deixar pai, mãe de família. Quantos filhos deles estão em casa sem entender o motivo de seus pais estarem presos. Sinceramente, torço muito, muito, para que o legislativo não é nada pessoal. Eu não tenho nada pessoal contra nenhum desses pessoal. Espero que Deus mude o coração deles e eles caiam na realidade. Abra o olho e veja o que é que eles estão fazendo com os seres humanos que é semelhante a eles, que não cometeram crime. Eles cometeram vandalismo. Que fosse preso. Porque tem, vamos lá, digamos que fique pré-vândalo, fique preso por um mês. Vamos supor, beleza? Agora a pessoa sai por tornozeleira. Chega a parecer piada a pessoa sair por tornozeleira por vandalismo. Geralmente, gente, eles limpam a rua, limpam a escola. Dá um sacolão para alguma instituição. Geralmente, 17 anos de cadeia para um vandalismo, falar que é bom serviço, é difícil engolir isso daí. Muito difícil mesmo.